Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Samir, os name rights da Arena serão o mesmo para o CT? Olha, a tentativa era fechar um pacotão. Mas isso não é algo que a gente pode dizer que vai ser o mesmo. Eu acho que, pelo que eu entendi, numa atualização, conversando com a diretoria corintiana, eu acho que os name rights vai sair mais rápido. Até porque é um valor mais em conta. Agora, o CT, por ser um valor mais em conta, talvez deva fechar primeiro. E a Neoquímica Arena, a ideia do Corinthians ainda é ir com cautela para não passar vergonha. A diretoria falou que aparece gente, sabe, de tudo quanto é lado, entendeu? Oferecendo valores astronômicos. Astronômicos, assim. Não vou nem citar os valores. Só que você não pode sair acreditando em todo mundo, entendeu? Deixa o seu likezão aí. Então, olha só, no assunto name rights, a diretoria tem recebido contatos de empresas. Tem gente que chega, liga para o presidente Augusto Melo, fala de valores absurdos. Então, o presidente corintiano, a diretoria do Corinthians, prefere agir com cautela nesses casos. Por quê? Porque, no dia de você divulgar que está negociando uma situação, chega lá a ilusão. É uma marca que não existe. Ou então é uma tausa da vida. Então, essa cautela, tá? Essa cautela, ela está sendo adotada pela diretoria do Corinthians. Até para não passar vergonha, porque os valores que chegam, as pessoas que procuram e falam valores, falam de valores surreais. Agora, o valor do Corinthians. O valor do Corinthians foi esse que eu divulguei hoje. O Corinthians fez um estudo, uma avaliação, e chegou à conclusão que hoje os Neymar White, da Neokimica Arena, do estádio corintiano, vale um bilhão de reais. Então, a ideia do Corinthians era vender por um bilhão, pagar a dívida do estádio. Acho que daria para pagar essa dívida e ainda sobrar uma grana ainda. Então, a ideia é vender por um bilhão. É bom lembrar que tem a multa recisória, que ainda é mantida em sigilo. Enfim, o Corinthians está se aprofundando melhor para saber o valor dessa multa. A Neokimica Arena, ela segue normalmente, até porque não há negociação aberta. São conversas, né? São conversas que o Corinthians tem com algumas empresas. Não dá para dizer ainda que... Eu vou tratar o nome negociação quando o Corinthians realmente avançar em alguma coisa. Porque conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. Enfim, depois a gente trata isso como negociação e as coisas nem acabam andando. Mas, assim, há conversas. Isso eu posso garantir para vocês. A diretoria confirmou isso para mim, confirmou para outros profissionais também, enfim, da imprensa. Existe muita gente procurando, tá? Tem gente interessada. E o Corinthians estipulou um valor. O Corinthians quer negociar os Neomerites da Neokimica Arena por um bilhão. Então, claro que precisa aí agora, né, realmente ter uma empresa interessada que queira fazer isso, que queira comprar esses Neomerites, pôr o seu nome ali na fachada do Estádio Corintiano. Enfim, e também, claro, o CT Joaquim Grava, que aí pode ser outro negócio à parte. A ideia é, teve empresa já interessada nos dois. Pode rolar um pacote, mas não tem nada concreto. Eu quero dizer para vocês que pode ser que o Corinthians, né, na gestão Augusto Amelo, venda um novo Neomerites para a Neokimica Arena e venda também outro, com uma outra empresa para o CT Joaquim Grava, tá? Algumas coisas não andaram no CT Joaquim Grava no sentido, tinha algo bem adiantado, que depois acabou emperrando, tá? Isso o Corinthians confirma nos bastidores. Tinha algo adiantado dos Neomerites do CT Joaquim Grava e emperrou. Então, agora, até por conta disso, há bastante cautela no quesito Neomerites da Neokimica Arena. Mas é um valor, né? É um valor que o Corinthians pretende, né? E quer renegociar essa questão que hoje pertence à Ipera Farma. Eu não sei o que vocês acham, gostaria muito de saber a opinião de vocês também, é muito importante aqui. Se vocês acham que realmente vale um bilhão e se o Corinthians realmente consegue vender por um bilhão, tá? Não só se pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser, entendeu? A questão é, você acha que o Corinthians consegue vender por um bilhão ou vocês acham que não, é melhor reduzir esse valor por uns 700, 800, 600 e conseguir realmente fazer um melhor negócio? Lembrando que ainda tem a multa para pagar caso, né? O Corinthians venha renegociar isso. Mas é um valor, assim, que é interessante, né? Um valor de um bilhão que o Corinthians gostaria hoje de adquirir aí pelos Neighbor Whites da Neoquímica Arena, tá? Sabe, ele fala sobre a contusão do coronado. Cara, podemos falar, sim, sobre a contusão, a lesão, né? Do nosso querido coronado, é uma lesão muscular, né? Na coxa direita, o Corinthians já esperava, assim, que o coronado teria dificuldades musculares no início, foi identificado, aliás, foi uma informação exclusiva nossa aqui do canal Café dos Setores, que se cumpriu, né? Que se cumpriu, essa é a verdade. Então, a gente sabia que o coronado estava treinando bem, estava encantando, estava jogando um bom futebol, mas que, por outro lado, o coronado ainda, né? Havia, e os profissionais do CT Joaquim Grave, identificado que ele estava com déficit físico, que, inclusive, que ele teria dificuldades. Vocês lembram? Quem me acompanha sabe aqui, meu irmão, é tio certo. No caso coronado, vocês sabem que não é o café do zicador, não, pelo amor de Deus, o Wagner. Eu até pensei isso quando eu falei. jamais iria zicar alguém, simplesmente uma informação. Aliás, fui bem moderado ao dar a informação. Foi de uma forma até sutil que eu falei na matéria, tanto que eu escrevi na minha coluna no All, como eu trouxe aqui no canal em primeira mão para vocês, eu fiz questão de enfatizar a qualidade técnica dele, jogadas plásticas, jogadas de efeito, tudo que chamou atenção tecnicamente. Falaram que, tecnicamente, realmente ele é um absurdo. Eu realmente não conhecia, estou confiando nas minhas fontes. Falaram que, tecnicamente, é acima da média. Samir, dá assistência fácil. Pô, com 20 minutos, 20 minutos que ele esteve em campo, ele quase já marca a primeira assistência dele com a camisa do Corinthians. Se o Garro não erra aquele gol, quando estava 2x0, já era a primeira assistência. Só que falaram o seguinte, né? A bola parada, a falta dele é muito boa, me falaram. O Corinthians vai se dar muito bem nas cobranças de falta do coronado. Só que é o seguinte, né? Falaram para mim, Samir, ele vai ter dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro. Ele, fisicamente, ele tem um déficit. Fisicamente, ele é abaixo. E como ele nunca jogou no futebol brasileiro, aqui é mais pegado, é mais intenso. Ele vai ter dificuldade. E o próprio Antônio Oliveira já observou isso, tá? Então, assim, infelizmente, por mais que a gente traga esse tipo de... Por mais que a gente traga esse tipo de informação, pô, a gente não esperava, né? Que seria já logo depois do primeiro jogo que o coronado ia sofrer essa lesão. Pô, a gente fica triste. Parece um cara gente boa pra caramba, né? A maneira... Você vê que é um cara do bem, né? Eu tenho essas manias de avaliar isso, entendeu? Eu não gosto de... Eu não gosto de gente marrenta, velho, sabe? Eu não gosto de soberba. Eu... Com soberbo, meu amigo, eu não tenho amizade com nenhum soberbo, velho. Eu prefiro ficar longe. Então, assim, às vezes eu faço as avaliações que não têm nada a ver, mas eu gosto. Parece ser um cara gente boa, coronado, falando, um cara humilde. Isso pra mim conta muito, tá? Só que tem esse problema físico aí, velho, pra ser resolvido, tá? E não é assim, dois milhões e veio quebrado. Não é isso, viu? Quem que escreveu aqui dois milhões? Aqui. Aqui o Neno, né? Dois milhões e ele veio quebrado. Ele não veio quebrado. Na verdade, ele tem realmente a parte física dele que não é o forte do coronado, entendeu? Eu penso o seguinte. Eu acho que o Antônio Oliveira vai ter que fazer com o coronado algo que é muito necessário. Dar mais liberdade pra ele jogar e menos liberdade de marcar. Eu sei que o futebol é intenso, eu sei que a tática, eu sei que as linhas precisam estar próximas, eu sei de tudo isso. Mas tem uma coisa no futebol que não muda nunca. sempre vai prevalecer a categoria, sempre vai prevalecer a vontade, a técnica. Cara, se você tem um time hoje jovem, se você tem um Ranieri que pode correr, o Maicon é jovem, tem que correr. Se você tem um Garro que, pô, entendeu argentino com garra. Então, se você tem o Garro que corre, você tem o Ranieri que corre, você tem um lateral esquerdo mais jovem, você tem um ataque mais jovem, pô, velho, pega o coronado e deixa ele de uma forma que não seja tão posicional. Deixa ele mais livre, não obriga ele a marcar. Eu acho o seguinte, eu acho que nós vamos ter muitos problemas com o coronado se ele jogar realmente aberto pelos lados, tendo que voltar pra marcar lateral. E aí, Samizeira, você que nos avisou de tudo isso com o coronado. E outra, hein, gente? É bom a gente entender uma coisa, coronado não é um fracasso, não, velho. Estamos falando de um déficit físico que eu trouxe com exclusividade, alertei, lembrando que, até falei no dia, né, gente? Tomara que a parte técnica supra tudo isso. Porque o problema, o déficit físico que eu falei que ele tinha, que ele ia ter problemas pra se adaptar, era no quesito de intensidade, de acompanhar o time, de ajudar na marcação, entendeu? Aquilo que o Antônio Oliveira gosta. Eu não achei que poderia gerar já uma lesão, entendeu? Isso eu não achei. Mas gerou, né? E pode gerar outras. Então, assim, você vai ter que trabalhar isso. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito com o departamento médico, com o departamento físico, com a fisioterapia, com o técnico Antônio Oliveira.